é um negócio impossível oh bicho, mas vocês vão tirar a estrada todinha não vai tirar a estrada, para esse carro aí para esse carro aí, para que porra é essa? que porra é essa não rapaz essa puta vem bufando o carro lá para cá isso é cachaça nessa perna galera, espera ai que nós vamos dar não não é negócio não o carro vai ter que ter estilo galera, é o seguinte a gente saiu de Salvador já está chegando perto de Serra Talhada e está uma briga da porra desses dois aqui não, briga não eu estou reclamando pelo Serra essa porra saiu essa noite mais um colega dele aí o que é que fez? meteu cachaça na cara chegou meia noite velho batemos na porta sem saber como era que andava deitou-se lá, deitou a travessa na cama quando levantou-se quando foi matado ele levantou-se querendo mijar em cima deu rapela a mão, rapela a mão olha safado, vai para o teu carro caminha fila da puta ai ficou não, eu quero fazer o vídeo é, à toa agora vem bufando virado na peste vai te lascando e você tem que ter estilo tem educação tá, quem vinha bufando era o senhor rapaz eu? o senhor está bufando e mutando com os outros cala a tua boca cala a tua boca cala a tua boca cala ai não, cala ai cala ai, cala ai, cala ai não, cala ai não cala ai não, cala ai não vai para dentro do carro cala ai, pera ai vai para dentro do carro cala ai Tiringa pera ai, pera ai não, vamos conversar não, vamos conversar não vamos conversar safado, eu estou reclamando a coisa por você da boca dele um pinico, não é irmão? pera porque fazer o que? safado ai vem bufando, ai fica botando por favor bufando o que? dormindo, a bufa não está sentindo ai olha para eu cachaça pura cachaça pura que é a bufa mais miserável que tem a de cachaceiro de bebida oh bufa da peste galera, a gente estava em Salvador tu é doido homem e ai, então ele saiu outro não, mas é certo, ele tomou uma não minta não pura caridade, você é filho de quem? homem, você não você estava sonhando homem hã? tu não bebeu não, tu não estava bebo não ele estava sonhando homem sonhando o que? teve dois sonhos essa noite pensando que todo dia chegava bebo oh tu chegou bebo safado sei lá você hã? 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 os olhos eu botei cabeça e tomou o caro de hoje deu outra vez eu te pego como era que você ia fazer? fala ali para o povo eu me metei o dedo e dei dois assim neles pum deu outra vez eu pego ele deu outra vez nós vamos outra vez aí tu bebe ai eu sei que é o seguinte nós estamos vindo na estrada toda e está essa discussão um fala um, outro fala outro e essa aqui fala que Tiringa está caducando que estava sonhando que sonhando o que? Tiringa fala que ele vinha fazer o que? ele estava querendo fazer o que? que ele vinha em cima dele na cama hã? fala eu vou mijar mijar onde? hã? olha ele fala só aí tu fala aí tu fala que ele saiu para o outro lado e entrou aonde? ele está debaixo da cortina querendo mijar debaixo da cortina eu digo pega o banheiro volta safado vai lá para dentro para o banheiro cachorro se você puder e aí? ele estava sonhando sonhando a cara ainda está de ressaca ainda está não segura em pé eu sei que ele não sabe nem o que é ressaca está vendo? mas agora fala a verdade você é filho de quem? por que? não, eu quero saber quem é seu pai? é ele é ele é e ele mente? abe maria hã? ué doido homens sinceramente mas e aí? ai vem dormindo dormindo ai morre aí terra dos peitos você vinha e beba os peitos pera ai, pera ai só um pouquinho parece um pouquinho fechado vamos passar aqui é agora fica agora fica cagando vem cagando vem cagando a estrada todo dia dormindo e cagando ai fica lá vamo deixa tá deixa tá quando eu pegar ele ai vai deixar ele vou vou deixar para pegar ele em casa vou pegar ele em casa vou mostrar ai como é que é porque o pessoal passando ai eu não gostei de arrumar problema não mas quando chegar lá eu vou mostrar ai veste dormindo e cagando como foi? é hein? o cara acaba não está fazendo uma obrigação o cara vem e para Deus abençoe como é? essas porras você passa direto fica parando para tirar foto hum tu ainda está bebendo? como assim? está um balançado depois passei com os gays está sofrendo Deus abençoe eu acabo conversando uma coisa antes de falar em beba o senhor está impressionado ele está está caducando mesmo é caducado? não está caducando está impressionado tudo o senhor acabou de tomar ele logo está bebendo ah o senhor o cara tem bebido homem não ei menino se você tomar outra lombrina daquela ali e for queimar o dentro daquele jeito ali você não você vai se acabar não caducando? é caducando com você caducando com você sabe uma coisa oh não pode não mais risco entra ali entra para dentro do carro ai que tu além de estar errado ainda está se carrado ai vai entra ai para dentro entra safado oh pronto fila da puta fila da puta a lendita está errada ainda está ficando com essa boca oxe quando ele te lascou tem que ser no castigo castigado oh agora fica bufando bota 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 se tope safado tu além de tu está errado cachorro se ele mijar em cima dele vai mijar em cima da tua mãe safado oxe andou não te ligue não te ligue vem cá agora esse esse vídeo esse vídeo é tony mijão é o tony pantner é o que? ear a tony pantner e porquê é Tony pantner apaga esse negócio aí apaga isso aí apaga isso aí tu conversa aí viu, tu conversa aí atoio mijão mas esse fila da puta, como que é? o nome é atoio pató atoio mijo aqui e sai mijão vem para cá, vem para cá, vem para cá isso é brincadeira o cabelo está reclamando e ainda fica teimando apaga isso aí apaga, pode apagar aqui vai ter muita mentira apaga aí o que? apaga, apaga isso aí apaga isso aí fila da puta fila da puta esse safado vai voltar é outro idiota não é? vai voltar como foi que tu disse? não, não é o que tu hã? tu disse que o que? esse vídeo o que? não, esse vídeo não, mas primeiro eu quero saber o seguinte por que Antônio Potom? porque o Potom sai mijando em tudo para aquele lugar pá 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 mijando no povo e ele querendo mijar em riba deus ai, mijar em riba deus ai, mijar em riba deus ai ai sim, como tu estava falando Potom é que sai mijando em riba deus de tudo quanto, de tudo quanto em conta e ele querendo mijar em riba deus e joga em cima de mim mas ele querendo uma ai, caçapine para tu mijar nos inferno, safado fila da puta oh Toi, tu queria fazer o que Toi? o que Toi? o que é safado? não é para sair não, seu fila da puta poxa hein você está passando a noite toda tendo som em vindo com mentira? mentira o que? safado vamos embora, vamos embora apaga isso ai ai não é para apagar não, ai é para ir para o público se inscreveram e daram like e meteram o dedo bota para arrombar de jeito nenhum e cala tua boca ai e fica na tua viu apaga essa ô Tiringa, e esse povo que passa nos isso são os idiotas, isso ai são os idiotas bestas ninguém pode fazer nada, ninguém pode trabalhar com essas porras tentando poxa vai uma porra olha lá Tiringa ali é o que? olha lá desse jeito não está certo não poxa e aí ela passa aqui, acho que ele vai entrar aqui vai entrar aqui? ah Tiringa ah Tiringa agora viu a besta fera mesmo, boa a pessoa agora tudo perdeu no tempo ô Tiringa esse povo que para na este esse povo que para é o que? os idiotas isso ai são os idiotas coxa agora você não para olha olha ai para tudo e agora? a princípio eu achei que fosse acidente mas eu não voltei não 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 mas a gente ia passando é Tiringa assim você vinha falando hoje meu sobrinho está doido para ver você? vamos matar aqui mesmo dentro desse carro os vidros fechados qual foi o crime que eu cometi para morrer aqui dentro? a bosta a bosta que vem rolando aqui dele tu está bebendo ainda? essa bosta essa bosta dele só vindo com roupa melada de bosta o filho do babesco da fera olha eu mesmo vou tirar foto de mais ninguém de jeito nenhum não vou ai não vou tirar foto de mais ninguém eu estou virado na boca posso vir aqui? pronto eu disse que ele ia para casa de Luiz da Sonalha e ele estava doido disse que queria ver pode filmar também se quiser pode filmar também se quiser pode filmar depois não está negrado vai 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 eu estava dizendo que eu ia botar o meu marido para disputar mais você eu nunca vi os dois gostando de contar histórias eu sei que vocês são muito idiota cadê? cadê o outro? cadê? o Ropinho está lá valeu